Olha, qual é a política que a Petrobras anunciou? A política é baseada em duas pernas. Uma perna, política competitiva, com os outros fornecedores. Quem são os outros fornecedores, Renato? São os importadores, que estavam importando diesel, certo? Com um preço altíssimo, aí que vem a paridade internacional, e a Petrobras jogando o seu preço lá. Resultado dessa brincadeira de mau gosto, foi que as refinarias brasileiras estavam produzindo abaixo da sua capacidade de produção. Simplesmente isso. Nós estávamos importando óleo diesel, importando gasolina, sendo que a gente tinha capacidade de produzir aqui. Mas por quê? Nós precisávamos fazer, jogar lá para cima os preços, e aumentando os lucros dos acionistas da Petrobras. A segunda perna é exatamente buscar chegar ao preço de custo, certo? Não é de preço de custo, mas ao ponto ótimo que garanta os lucros, baseado no preço de custo real. E o preço de custo de produção de petróleo no Brasil é um dos menores do mundo. Um dos menores. O pré-sal é uma grande produtividade que tem as jazidas do pré-sal. Só perde para a Arábia Saudita. Essas duas pernas, o John Paul e a nova diretoria da Petrobras, garantiram. Então, está aí, nós estamos mudando a política, e isso vai ter efeitos benéficos por muito tempo para o Brasil e para o povo brasileiro. Então, está aí, nós estamos mudando a política.